Abertura Bem vindos fãs de jogos a mais um Raio X, é um quadro de análise de partidas profissionais, eu sou o Ogro, analista de esportes com 3 anos de experiência, estou começando no LOL, tem pouco tempo que eu comecei, e este é o meu jeito de estudar o jogo, de aprender mais sobre partidas de alto nível, sobre campeões, estratégias, etc. Então vem comigo que nós vamos dar uma olhada hoje no jogo do Xigo. O Xigo é top 1 Gangplank do Brasil, as duas primeiras contas do Brasil são dele, com 57% de índice de vitórias e 61% de índice de vitórias, respectivamente, o Gangplank é um personagem que a princípio me interessou bastante, mas devido às características dele, eu acabei me afastando um pouco. Mecanicamente, ele é muito gostoso de jogar, mas também complexo, por uma característica, ele é um personagem difícil de você masterizar quando o assunto é tanto um contra um e teamfight. Então é um personagem que não luta muito bem, você tem que saber tirar o máximo dele. Vamos ao que interessa, o Xigo vem de Aperto dos Mortos-Vivos, Demolir, que é uma runa extremamente importante para o Gangplank, Ossos Revestidos e Revitalizar, ok? E Feitiçaria com Chamuscar e com Faixa de Fluxo de Mana de Secundária. O mais importante para o Gangplank na fase de rotas é o Aperto dos Mortos-Vivos, você acabou de ver ele utilizar ali no Darius, justamente pela possibilidade de causar dano mágico adicional, se curar e, além disso, conseguir uma quantidade de life passivamente e permanentemente. O Gangplank é um personagem excelente no topo, por ser um personagem que tem presença global. Basicamente, o Gangplank é um personagem, um campeão de Power Farm, ele tem a possibilidade, como negociar o seu Qzinho da pistola, de conseguir ouro extra dos seus minions, no level máximo chega a ser aí, nos minions magos, 50% de adição, é 7 de ouro a mais. Então, é um campeão Power Farm, é um campeão que se você deixar brilhar no jogo, ele vai se destacar pela vantagem em itens. Não deixa de ser um campeão extremamente difícil de manipular no 1x1 e nas teamfights, a gente vai ver porquê. Essa presença global que o Gangplank apresenta foi também o motivo que fez a Soraka ficar tão forte no top, na rota superior. Porque a Soraka tem essa capacidade de push legal com o Qzinho, já está sendo nerfada agora pela Riot. Tinha capacidade de sustain, se curando com escudo, uma capacidadezinha de troca e a capacidade da cura global. Então, presença global enquanto o time se posicionava, trabalhava visão, trabalhava dragão, trabalhava objetivos. A Soraka poderia ficar no top tranquilamente, trabalhando as suas ondas de minions enquanto ajudava também os times. Então, basicamente, o Gangplank é tudo sobre isso. Aqui o Chego mostra um pouquinho pra gente como dominar a fase de rotas. Ele contra um Darius, o Darius que é considerado o rei do top, então é difícil lidar com Darius. É um personagem com o qual você não quer trocar um contra um. Mas ele proca muito o aperto dos mortos-vivos antes de causar qualquer poke. Já falou em alguns vídeos dele que os primeiros negociar, os primeiros Qzinhos, esse Darius vai tomar ali um dive pra Nidalee, com toda a certeza do mundo. Ok. Já ajudou o Chego a ganhar a rota, né? Mesmo... É, nem tanto porque o Darius já estava dando bem, então ele queria fazer o buy dele. Vai respawnar e vai usar o TP de volta com o seu buy já feito. A Nidalee ganha dinheiro, mas o Darius não perde tanto com essa morte. Enfim, os primeiros negociar são mais pra causar pressão no adversário, conseguir trabalhar beleza a sua rota, já que os primeiros Qzinhos não dão tanta vantagem de gold assim. O Chego tem um canal no YouTube chamado Chego, ele faz análises também, ele é coach de LOL, ele fornece cursos, enfim, é um challenger maravilhoso, jogador de alto nível, e também faz lives na Twitch, twitch.tv barra Chego. Eu passo lá de vez em quando só pra ele falar E aí, meu lindo? E aí, meu lindo? Ele é cariocão assim, e toda vez que a gente vai no chat, manda uma mensagem ali. E aí, meu lindo? Fala, meu lindo. Gente boníssima. Então, é... Quando eu estava jogando de GP, eu via bastante dos guias do Chego. Ele começa de porção corrupta justamente porque o GP tende a ficar um pouquinho sem mana, é dependente de mana. Feijou o Fulgor agora, dá um pouquinho mais de sustain, dá um pouquinho mais de dano no negociar. E o que eu ia falar, né? O que eu ia falar em relação ao demolir. O GP é um campeão que vai ficar bastante na linha, que vai trabalhar bastante o push e o split push, vai brigar pouco, vai usar mais a sua ult pra trabalhar nas teamfights. E dessa forma, se o seu adversário deixar a rota, você vai procar esse demolir bastante. E antes dos 14 minutos, vocês sabem, estamos num meta de barricadas. Vai pegar a barricada, vai descontar em termos de dinheiro. E o GP com dinheiro é brabíssimo. Brabíssimo. Então, curioso pra saber como é que o Chego vai trabalhar as teamfights. Eu disse que não era um campeão muito voltado a teamfight. Primeiro, porque além da ult, que tem alcance global e você não precisa literalmente estar na teamfight pra ultar, ele é muito limitado. Você consegue ali um disparo, dois disparos de negociar, uma utilizada de barril, um barril duplo, um barril triplo, um ou dois resets da sua passiva e só. Não é uma tonelada de dano, a não ser que você esteja extremamente fidado. Então, é um personagem que precisa de muita personalidade pra você saber distinguir quem que você vai atacar. Ali você dá um daninho, você pega um kill e já tá ótimo. A média de kills dos top gangplanks do mundo é de 5 kills. A média de mortes tá em 2.7. Então, mais pra 3. 5 barra 3 seria um score ok em média pra um gangplank top. Top não da rota superior, top de bom, com a mecânica boa, excelente. Além do demolir, a gente tem que chamar atenção pra passiva, que é de dano verdadeiro. Ok, já é o primeiro disparo aqui, primeira barragem de canhão pra cima da Leona, ajudando no bot. Pegou um assistizinho, né? Já pegou um assist do nosso querido Shigo. E é isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. Ele trabalha a sua própria lane. Ele farma o seu dinheiro, o famoso power farm, tem mais potencial de crescimento que o Darius, por exemplo. Tá abusando da sua pequena capacidade de zoning através do negociar, através do seu range. E não é, não é um personagem ranged, né? Não é um personagem a longo alcance, mas tem essa habilidade com cooldown bastante reduzido que ajuda a deixar o adversário em xeque, a fazer os farms. A partir de agora, com o negociar nível 4, com o negociar nível 5, a gente já vai ver uns setups de onda, de minions, pra justamente ele conseguir trocar os barris e o negociar com mais frequência. Utiliza o barril ali no Darius. O Darius tá passando um pouquinho de aperto, né? Lembrando que o Gangplank é um personagem corpo a corpo. O Darius é um dos personagens corpo a corpo mais poderosos do jogo em questão de troca. você não quer ficar trocando com o Darius de graça, mas ao mesmo tempo é difícil com o Gangplank ser um personagem corpo a corpo dominante na sua rota. Se você joga de Gangplank, você sabe disso. E é interessantíssimo como ele conseguiu dominar e conseguiu jogar o Darius pra longe da rota de forma a ter prioridade no farm, de forma a poder trocar os seus barris de uma maneira bem tranquila. Pode ver que o Darius tá passando apertado, precisa dar B com frequência, não fica perto da onda de minions. Muito interessante isso. Olha, um setup ali. Já estourou o primeiro barril, isso com level... Level 8. Ele estoura o primeiro barril, bate nas tropas a ponto de deixar ali a catapulta louca e pum! Pegou o gold de todo mundo já com o negociar nível 4. Então negociar nível 4 aqui, vamos colocar aqui nível 7 o Gangplank já desempenha... Uh, isso aí foi feio. Pera lá. Opa, 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 opa. E aí a maldade. Nossa. Ok. Geralmente quando o Darius te puxa assim debaixo da torre ele quer fazer isso, é pra você dar aquele hitzinho. O Shigo não bateu, pegou a distância primeiro, trocou o baú. O baú não, o barril. E cara, passiva, né? Quanto de dano que tá dando a passiva aqui? No momento, 135 mais 11 de dano. Não é brincadeira não, dano... É... Verdadeiro, né? Contra a torre dá um pouquinho menos de dano, mas vocês podem ver aqui, ele usa pra farmar a torre, troca o barril. Fazendo outro setup de onda de minion. Cara, é 50% a mais de ouro. É 50% a mais de ouro. E como farma bem, né? Então, é... Caramba, nós temos o Lee Sin no jogo 5x1. Não tô prestando tanta atenção no Lee Sin. Tô prestando full atenção no Shigo, então o Lee Sin tá enorme. O time já tá brigando pra caramba, isso tem 10 minutos, 15 kills no jogo. Queridos, se vocês gostam desse formato de vídeo, por favor, já deixem o seu like, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí sobre qual personalidade, qual jogador profissional, qual streamer que você gostaria de ver analisado pelo Ogro. Se... houver alguma sugestão... Opa! Opa, opa! Outra ult agora no meio. Pra cima da Leona, ali sim. E, é Z. Conseguiu mais um... Mais um assist. Tranquilinho. O Darius desceu, quer dizer que o GP tá livre pra fazer o farm dele. Agora nós vamos ver mais setup de onda de minions. Pra trocar o máximo possível do negociar. É, aqui não foi tão legal, mas enfim. Outra coisa que geralmente os Gangplunks fazem quando eles têm espaço, tempo e condições. Lá vem mais um Demolir, né? 10. 10 minutos. Nota que ele deixa um Barril sempre perto pra ter essa possibilidade de usar... Ah, nossa, a Nidalee tá ali. É o Bait, hein? Olha o Bait. Pra ter a possibilidade de usar a velocidade de movimento, né? E vejam quando o Shigo já tá bem forte. Ele fez o Fago. A Nidalee ajudou demais. Nossa, essa lane acabou ficando bem ruim pro Darius, 0-3. E mais uma vez, mais barricada. Talvez até levem a torre aqui completamente, né? É, completamente. Chegou o Nautilus. Então, vocês veem como é importante o Demolir, né? O Shigo conseguiu tirar com exceção de uma barricada e meia todo o life da torre, toda a vida dessa torre do top. E com 11 minutos foi a primeira torre do jogo a cair. Então, não é brincadeira não, esse Gangplunk já tá com dinheiro. Deixa eu ver aqui o potencial dele 5 e 200 em relação a dinheiro. É, por pouco, o personagem mais valioso do jogo seguido de perto pelo Lissin que tá com 5 kills. Então, a gente vê que o Gangplunk não matou nada, pegou bastante assist, tem 1 kill, mas, em termos de farming, continua crescendo bastante. O que eu ia falar aqui, o que a gente vê os GPs fazendo quando tem espaço, tem condições, é trabalhar parte da selva. em específico, os campos que tem multiplicidade de spawns. Então, os Krugs, as Aquaminas e de vez em quando os Lobos, o GP quer utilizar pra procar o seu negociar. Por quê? É, né, Aquaminas são 6, salvo engano, são 6, os Krugs, salvo engano, são 9 ao todo, né, eles vão se desmembrando em mais. Então, potencial pra você utilizar o seu barril, imundice! Ih, aqui foi cercado, foi completamente fechado, são 3. Ah, e o Davos vai descer no rio, provavelmente está morto, dificilmente, ele não vai sair dessa. Ó, isso aqui não tinha jeito, acabou tomando um dive ali, correu pra frente, porque ele estava realmente fechado, ou ele morria longe da torre, ou ele morria embaixo da torre, não ia ter jeito mesmo. Quem está fez aqui é o Silas, enraizado, a porradaria continua, não tem nem descanso, não tem um minuto. Jogo intenso, interessante. A Nidalee também está enorme, 4 barra 1. Nidalee jogou fino, desde o começo do jogo, dando dive. E vejam a diferença no farm, 110, pro Shigo, que praticamente não participou do jogo, o Ezê está com 116, é o personagem que está mais próximo dele, em questão de farm. Então, é... vendo aqui o ADC, que é a Miss Fortune, onde ele farmou mais, tem mais facilidade, e agora que ele está pegando gás no jogo, né? Ok. Outra ult no meio, conseguiu outro kill, kill pra cima do Silas. Deu bem embaixo da torre ali, pra tampar a rota de escape, algo que ele poderia ter feito no meio, naquele... naquele ult que ele usou antes, né? A barragem de canhões. Rotacionou um pouco pro meio, e agora provavelmente vai trabalhar... Ok, vai voltar pro bot, tá com o Ezê lá. E o que ele quer fazer é isso. O que ele quer fazer é isso. É... Tá com 370 serpentes de prata, em breve vai conseguir o upgrade na sua ult. E o que ele quer fazer é isso. O GP é um personagem que quer farmar, que quer empurrar... Opa, opa, e aí? E aí, agora Krugs. Ó, 2 Krugs. Não, procurou uma vez o negociar. 4 vezes no total, né? Uma vez, mais 3 agora. Então vejam que... A quantidade de dinheiro que um campo desse dá, com o negociar nível 5, né? Os golems chegam a dar entre 200 e 300 de gold pra um GP que faz bonitinho ali todos os golems. Ah, nossa, tem briga agora. Eu quero ver como ele vai sair, porque agora é teamfight, né? 3, 4 pessoas que colocou os barris... Não deu nenhum tiro. Não tem muito o que fazer, né? Sofreram um abate. Sofreram dois abates, viram que não dava... não valia a pena continuar e recuaram. Vem a Leona, vem o Silas. Esse skin do... do Grand Plunk é maravilhosa, né? Essas skins curtindo o verão são... são bem divertidas. não tem nem o que falar, né? Comendo bife... A ult dele, ao invés de cair a barragem de canhões, cai em balões de água, né? Vide aquela brincadeira de balão de água no verão. E até agora, até esse momento, se vocês... tirando o potencial de farm dele, o potencial de domínio da rota, não houve nada muito absurdo, né? Tá empurrando as ondas de minions, tá lutando nas fights, tá fazendo todo o trabalho dele. É exatamente isso. Artilharia pesada. Ok, olha lá em cima, provavelmente não vai pegar nenhuma assistência aqui. Como GP, você tem que ficar de olho no mapa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Ok, não rolou nada. Já tá colocando ali os... barrilzinhos. Esperando o spawn das Aquaminas. Vamos ver se são seis ou sete no total. São... seis. São seis Aquaminas. Bum! seis procs de negociar. 42 de gold extra. Então o campo tá dando 60, ele tá pegando 42 extra. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E... os Krugs dão nove. Nove procs ao todo. Então, se você tá jogando de GP e quer maximizar o seu income, a sua renda, você quer trabalhar também as galinhas e os Krugs. Ah, mas o meu jungle vai ficar nervoso. azar do seu jungle. Seu jungle pode roubar a selva inimiga. Seu jungle vai pra rota, puxa, se vira, velho. A sua prioridade pra conseguir ouro nesses campos é absurda. Né? 50% a mais. 50% a mais. Vamos ver se tem Krugs. Tem rota. Vamos observar como é que ele luta nas brigas. Eu quero ver um 5 contra 5. Né? Porque assim, tudo bem, o personagem é feito pra isso. Ele é feito pro split push, ele é feito pra usar a sua presença global, mas eu gostaria de ver o Shigo trabalhando na fraqueza do personagem. Nem sempre você consegue evitar uma teamfight. Nem sempre você consegue evitar um 3 contra 3. Às vezes você tem que usar o seu personagem, que é o personagem de push, pra fazer teamfight. Às vezes você tem que usar o seu personagem single target pra empurrar onda de minion. Ó, 4. 4 prox até o momento. 4 negociar. 6 negociar, 8 negociar no total. Olha só. Pau! 8. 8 negociar. Tá olhando mid, provavelmente vai voltar lá, ó. Tá só olhando mid. Tá só aguardando o momento. Tá lá, tudo vale, soltado no top. Ok? Vai dar um Bzinho. Provavelmente fechar esterac. Fechar esterac. Tá com 8.300 de gold. Vejam só, ele pegou 2 kills e tá muito na frente em termos de ouro. Tá quase comparável ao Lee Sin, que pegou 9 kills. Lee Sin tá na frente, obviamente. Mas como o Gangplunk Farmer não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Né? Ah, Ogro, mas a mecânica dele é complexa. É. É. Principalmente na fase de rota quando você tá com outro jogador na sua frente. Mas tirando isso não é... Opa. Outra ult foi aqui embaixo. Tô pra cima do... Tô pra cima do Darius. Opa, e agora tem briga, agora tem briga, agora tem briga. E aí? Um tiro. Correu no Ezreal. Deu... Ok. Conseguiu... Conseguiu um bom hit da passiva e um tiro no Ez. É bastante dano. Ok. Mais um tiro, mais uma passiva. Será que cai? Caiu. Dois kills. Mais uma ult. Caramba, voltou rápido, velho. A gente acabou de lutar no Darius ali. Ok. Bateu no barril, provavelmente foi a saída ali, né? Conseguiu duas kills. Conseguiu duas kills. Aí tá jogando fino do fino. 4-1. E... Considerando a capacidade de farm do GP, essa condição aqui dá a ele a possibilidade de um snowball muito legal. 4-1. Dificilmente ele vai manter esse record até o final do jogo por um motivo. O final do jogo implica que haverão mais brigas porque o jogo afunila ali em volta da T3, do Nexus, etc. Ok. Mais 8 barra 9 props aqui de negociar, né? Nos clubs. Maravilhoso. E o GP, como a gente viu na última briga. Ele pegou duas kills, mas foi uma briga que não foi tão explosiva, não foi tão cheia de ults assim. Ele conseguiu ficar vivo a ponto de utilizar a passiva dele duas vezes e utilizar os tiros de negociar com frequência. Geralmente, sei lá, se for uma teamfight breve, com todo mundo presente, com foco, você vai dar um, dois, no máximo três tiros e é isso. Você vai usar para quebrar os seus barris, é o que você quer fazer, para ter a porcentagem de negação de armadura. mas é isso, é isso. Não é um personagem desenhado para você, sei lá, ter uma ult cabulosa, dano em área muito forte, né? O dano em área do GP, ok, é forte, mas é difícil de encaixar. Os caras vão ver os barris, eles vão sair de perto dos barris, eles vão tentar quebrar os barris, tem essa dependência, né? Que é um pouquinho chato. Ok, mais um canhão, ok. Ele, ele utilizou isso interessante, tá? Ele, acabou, acabou neutralizado aqui no meio de três, eu estava olhando a ult lá em cima, mas ele utilizou somente no EZ. A ult do GP dá 30% de redução de velocidade por meio segundo assim que ela começa a cair. E o EZ, a gente sabe que é um personagem chato com a translocação arcana dele. Então, às vezes, se você ulta em cima, dá o slowzinho nele e a possibilidade de um companheiro iniciar o engage, ele vai gastar essa translocação arcana antes. É uma tática, é uma possibilidade de fazê-lo gastar. Um cooldown importante, o barão está sendo feito e o Lee Sin está no mid, está completamente em Narnia. Se o Lee Sin está na parte de baixo do mapa, não tem objetivo na parte de baixo, é claro que o seu time vai levar esse dragão de graça. Show de bora. Vamos embora. O que ele está fazendo aqui? Está escrevendo no chat, o que que... Outra coisa, né? O Lee Sin... É, o Lee Sin não. O Gangplank em termos de... sair fora de controle de grupo é maravilhoso. Ele não usou hora nenhuma a laranja dele, o remover escorbuto até o momento de forma interessante. Então a gente não pontuou isso, somente o farm, a presença global vai ser encaixotada novamente aqui. É de Leona, brincadeira, ok? Explodiu o barril, tem velocidade de movimento, sai um pouquinho, botou o ar de barril, mais velocidade de movimento, tem um abraço, né, todo lado. É aquela coisa. O personagem dele não é feito para lutar. Quem luta de GP e faz isso muito bem, tira leite de pedra, tá? 4 barra 3, tudo bem. Fechou um carrasco, carrasco é interessante tanto para o Darius quanto para o Silas, quanto para qualquer personagem que tenha as runas de conquistador. Então é uma compra válida. Fechou o Sterak que provavelmente vai para a Gumbi do Infinito agora. O Gangplunk, nosso Shigão. E aí vamos ver como é que ele lida com essa pressão do time adversário. E dali, eu vou fino do Bino do Babuíno. 183 de farm, 24 minutos, setor aqui a Wave novamente, mais negociar, ok. O que ele está fazendo aqui? Provavelmente observando. Se ele quisesse, ele poderia cancelar algum tipo de TP ali, caso houvesse a intenção de engage, está todo mundo resetando. Todos os times dele resetando. O time dele tem Barão, né? O time dele fez o Barão, o Nautilus morreu, mas... E ele morreu também. Mas o restante está com o Barão, dá para dar uma leve esplitadinha aí. Fazendo o Krug novamente o Shigor. Mais três Procs, mais dois Procs, mais quatro Procs. Ele não quis esperar o Barril, né? O Barril estava voltando, quis dar a pistolada logo de cara. Teamfight! Agora é o que eu quero ver. Ok? Barril de canhões aqui no meio, na Leona, o start na Leona é meio... É... É tenso, né? Startar a briga na Leona, vejam que eu estou ali cinco, seis segundos tomando, o life dela não chegou na metade. Porém, conseguiram um abaixo no Silas. Caramba, velho. Engage na Leona, tipo, em sério, Engage na Leona é... Se bem que também não tem Flunker no time dele. Não tem aquele assassino que vai entrar, explodir um e sair. E os alvos para o Gangplunk? Caramba, tem um Lee Sin, que já está bem grande, tem um Darius, tem um Silas, tem uma Leona, tipo, não são alvos. Não é aquele suporte que você quer chegar e dar duas dedadas e deletar o cara. É difícil de fazer isso. São alvos mais tanque, né? Tirando o EZ, mas o EZ tem mobilidade. E aí está explicado porque que na última briga ele correu para cima do EZ com a mobilidade, é... a velocidade de movimento garantida pelo barril. Deu... Deu a passiva. Que no momento está dando aqui... Caramba, uns... 332 de dano. 332 de dano num hit da passiva, tirando o dano físico e depois o negociar mais 300 de dano. Se tiver penetração de armadura ainda do barril, 40%. Não é brincadeirinha não, hein? Mas é aquela coisa. Ok, ele usou... Ahn... Ele usou laranja agora antes de dar o recal do lado da base. Acho que foi a primeira vez que ele usou laranja no jogo. E honestamente eu não entendi por quê. E... Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Se vocês tiverem... A paciência de assistir o vídeo até agora, coloquem nos comentários por que vocês acham que o Chigo usou a laranja ali antes do B porque eu não... não entendi, não. Eu simplesmente não entendi. Até o momento eu não tinha usado remover escorbuto nenhuma vez. antes do B. Então é... É a minha maneira de estudar se vocês tiverem entendido essa jogada e o motivo pelo qual ele utilizou essa... essa habilidade estranhamente. Me ajudem. Me ajudem porque eu não faquei. Aqui neutralizar o demônio. Agora juntam uns 5 aqui no meio, né? Ah! Isso é eu por direito. em breve vai ter barão e aí o... chifrado do nato, o bode, mountain com start, chifrado do bode, eu tirei a câmera do Chigo. Se rolar um barão, um outro barão que o Chigo pega, aí é a situação perfeita pra ele fazer o split. porque já é uma coisa que o personagem dele faz muito bem com o barão, então não tem nem... nem conversa. E aí tá, novamente, Gangplank utilizando negociar nos lobinhos, os Trevoguari, pra conseguir aquela... graninha extra, já que não tem... tem Aquaminas, não tem Cruz. Cara, como o pessoal do Challenger pinga, né, velho? Como o pessoal do Challenger pinga. o tempo inteiro, na loucura. 214 de farm, a sua trindade foi aprimorada pelo Orn, TP no meio, e vai ter briga, a gente vai ver como o Chigo briga de Gangplank. Quero ver barril, quero ver triple barrel, triple barrel. O que é triple barrel? Triple barrel. É o barril triple. Ok. Cara, então, isso aqui é perigoso, pera eu li sim neles. O li sim tá ali, é uma situação de 50x50, né? Quem acerta o smite primeiro. Ok. Normalmente é um bait, é. O famoso bait barão, ultimate aqui pra cima do dadio, novamente. Então vejam, tipo, sei lá, novamente, o Chigo estava lá, o Gangplank estava lá, mas o que ele fez na briga foi uma ult. E ele é extremamente dependente dessa ult. se o time dele estiver brigando e ele não tiver ult, é um pouco triste. Então colocar um barril ali na moita, pra cima da Leona, a Leona foi mais rápido, deletou o barril. E aí, iniciado, aí é tenso. Iniciado, atordoado, bicado, usou um flash, mas aquele flash do desespero. Startou de novo o barão. E o Leona está vivo, vejam que é o famoso 5s50 que ia acertar o smite primeiro, se eles continuassem fazendo. Engraçado que eles deram esse bait, né, disseram ali, ok, a gente vai fazer recuar um duas vezes, ah, deixa eu ver lá. Um breve dragão também, o pessoal vai dar uma resetada, comprar, qual item ele vai fazer na sequência? Lúmino infinito? 12.900 de ouro, o EZ está com 13.000 de valor, o Lissin está com 12.700, caiu um pouco no jogo, parou de matar, né, loucamente, porque o time está se agrupando mais e a Nidalee está brilhando também, 11.3, jogando muito, o restante está apenas na média. Ok. Agrupamento em volta do dragão, o Lissin não vai se atrever a roubar isso. Colocando o B. time vermelho trabalhou a visão em volta do barão um pouquinho, né. Será que eles viram esse Lissin da B? Não viram, não. Vão direto para o barão. Aí essa calma, essa calma é bem arriscada, eles não sabem onde é que o Lissin está. Agora sabem porque ele apareceu na wave do meio ali. É bem arriscada essa calma. É bastante arriscada. Na verdade, se eles fizerem rápido o suficiente, né. Ok, o Darius não ameaça, o Lissin ameaça, bode. Ok. É, foi uma calma meio arriscada, mas os caras sentiram, ok, esse é o momento. Viram o Lissin no meio, até o momento não tinham informação de onde ele estava, pelo menos pelo que eu vi aqui. Não tem ward na parte inferior do mapa. O Lissin deu B, ninguém tinha informação, ele voltou da base e mostrou aqui no meio. Aí eles tiveram segurança, ok, a gente está no dragão, os caras não tem como vir. Beleza, agora é buff do barão. Eu falei dragão? Falei dragão, acho. Várias vezes. Buff do barão, splitzinho, levar todas as torres que ainda tem no mapa, para garantir a efetividade desse buff. está todo mundo puxando o mid junto. Beleza. O buff do barão, retorno acelerado, dano de ataques de poder de habilidade aumentados, aprimoramento drástico em tropas próximas. Agora ele vai... Não, só foi ver o red. Geralmente, quando você tem o buff do barão, você não quer brigar diretamente, não quer fazer um 5v5. Porque a vantagem é do time que não tem o buff. Caso você sofra um abate, você perde o buff. Caso quem não tem o buff sofra um abate, apenas mais um abate. Esse buff, ele é extremamente valioso para ser despediçado. Sim, o time de EP já tem um abate a favor. A Leona é extremamente low, mas conseguiu sair dele. Ok. Beleza. Nesse caso, deu tudo bem para o time do Shigo. Nesse caso, deu tudo bem para o time do Shigo. Ele foi deletado no começo da briga. Tudo bem. Mas o time ganhou a briga e continuou com o buff do barão. Agora é inibidor, torre, tudo bem. Mas, numa aproximação mais cautelosa desse jogo, se o time tivesse se dividido e brincado de bobinho com o time adversário, não deixado diretamente o time contestar para eles empurrarem essas tropas aprimoradas pelo barão, é muito difícil. Essas torres, elas vão cair. Vai cair AT1 do bot, AT2 do bot, provavelmente AT2 do top. Já era uma vantagem de load interessante. E o buff do barão ainda tem tempo para você tentar uma team fight depois disso. Eles foram direto no meio. Em outras circunstâncias, poderia ter acontecido um wipe ou morrer em 3 ou morrer em 4 ao invés de morrer só o Shigo que eles focaram tudo no Gangplank que talvez seja o personagem com menor impacto numa team fight. Todo mundo correr na tragédia aqui, né? O pôr o ult para dar um golzinho nele. Ih, meu amigo! Ih! Caramba, velho! Meu amigo! Olha essa perdição de lit na mão da Nidalee que... meu Deus! Isso é ser deletado. Dois tapa. Isso é ser deletado. E agora sim o Shigo vai fazer o personagem dele brilha para fazer que é o split push. O time dele continua brigando no meio. Poderia continuar splitando, levar o bot também para garantir mais vantagem de controle de divisão, de controle de território, de ouro. Ok. É, o EZ caiu, o Silas caiu, está 5 contra 2, ele vai dar TP no meio e terminar o jogo. Não tem porquê continuar levando o top. Mas ele, na minha opinião, ele começou a desempenhar realmente o que o time deveria ter feito com o buff do barão. Não tem porquê você deixar essas torres em pé, já que praticamente o personagem sozinho detona essa torre com o barão em tipo 10 segundos. Todas as waves estavam ali puxadas, empurradas, dava para fazer tranquilo. Meu único questionamento, se vocês tiverem algum tipo de discordância, algum tipo de informação nova, né, ah, ogro, vale sim muito a pena lutar com o buff do barão pela pequena porcentagem de aumento de força de ataque e de poder de habilidade que ele dá. Ok, é um argumento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like compartilhem, deixe nos comentários qual é o próximo profissional que vocês gostariam de ver aqui no canal. Grande beijo do ogro e até a próxima.